Olá, tudo bem? Sou Leonardo Souza, analista de ofertas da unidade TOTOS Rio de Janeiro e quero te apresentar o produto TOTOS Hospitalidade PMS. Intuitivo, 100% web, a inovação do PMS. Vamos lá? Falando agora do menu governança, vamos clicar aqui no governança, temos as opções consultar governança, associar o H, achados e perdidos. Primeiro, consultar governança. Aqui nós temos o botão pesquisar, onde podemos pesquisar por o H, enfim. Basta digitar aqui o número do H e eu já faço uma busca direta. E também eu busco avançada, com mais filtros para busca. Cancelar aqui. Abaixo eu tenho aqui a tela com as UHs e os status. Limpo, sujo, higienizado, enfim. Por aqui, basta eu marcar aqui e eu posso mudar, trocar o status, bloquear, desbloquear ao H. Colocar aqui alguma observação. Por aqui também eu posso bloquear e desbloquear. Vejo aqui, ó, como é que está, como está o H, por exemplo, essa aqui, que está higienizada. Ela tem uma chegada em 26 do 4, partida em 21 do 6, enfim. Aqui eu tenho quantos hóspedes, quantas crianças, a disposição das camas. Tem uma aqui com observação, por exemplo, aqui ela está suja. Vamos ver aqui, ó. Observação que foi acrescentada aqui. Vamos desmarcar. Mais abaixo eu tenho um totalizador geral. Um total de UHs, o que está sujo, limpo. Tenho também por hóspedes na casa, por entradas hoje e por saídas hoje. Certo? Vamos agora aqui, passando aqui para achados e para associar o UH. Aqui é onde eu vou fazer a associação de UHs por camareira. camareira. Eu marco aqui, por exemplo, uma UH, indico aqui para uma camareira e agendo o serviço. Confirmo. Já foi agendado. Por aqui eu posso também fazer uma pesquisa por UH, status do UH, enfim. E pesquisar por funcionário, pelo nome do funcionário. Posso também fazer aqui, automatizar. Ao invés de eu ficar marcando aqui, eu posso automatizar e fazer aqui, ó, uma busca inteligente. Programo isso aqui e é feito automaticamente, sem eu ter que ficar direcionando para funcionário. O H por funcionário. Vou cancelar aqui. Vale ressaltar também o nosso app, Minha Governança. Minha Governança. Onde por ali também, basta com o tablet ou o celular. Cada camareira vai acessar o sistema e vai olhar no seu celular e vai ver o que tem agendado, quais os serviços. E efetuar o serviço direto do celular. Onde ao terminar, tem uma contagem de tempo. Ao terminar o serviço, ela vai confirmar e o quarto aparece limpo direto na recepção. Um objeto no sistema. O app Minha Governança, ele é interligado direto ao nosso PMS. Passando aqui agora para achados e perdidos. Uma tela muito legal é onde eu posso informar se algum objeto foi perdido ou achado no quarto. Por exemplo, se é um novo item cadastrado aqui, eu tenho alguns já que foram cadastrados. Por exemplo, aqui ó, um perdido e dois achados. Basta, eu posso pesquisar aqui. Caso eu tenha uma tela aqui cheia de itens cadastrados, eu posso pesquisar aqui. Vamos ao novo item. Vou definir aqui o que é, se ele é perdido ou se ele é achado. E preencher os campos. Com descrição, achado em, qual local, o H, alguma observação, nome. Posso aqui indicar um e-mail, um documento, telefone, enfim, salvar. E isso é muito importante. Porque eu posso, eu tenho relatórios que eu posso extrair isso. E posso definir objetos achados e perdidos na UAH. E esse foi o nosso menu de governança.